A história é essa de uma refinaria de drogas que me parece que tinha até uma criancinha no local, é isso? Isso mesmo, Marcão. Pra gente ver, né, realmente, como é que o tráfico de drogas acaba, infelizmente, acabando com a vida de tanta gente. Nesse caso que aconteceu em Hermelino Matarazzo, na zona leste da capital, a polícia conseguiu chegar até uma residência que estava sendo usada como refinaria. O homem, o suspeito, ainda tentou impedir a entrada dos policiais militares ali na residência, pressionando, segurando o portão. Quando os PMs entraram, se depararam com ele, esse homem aí de camiseta vermelha, com a esposa dele, Marcão, e também com uma criança, um filho deles de apenas 3 anos de idade, que estava ali no meio de uma grande quantidade de maconha e também muitas armas. O homem acabou sendo preso em flagrante, a mulher também, 50 quilos de maconha foram apreendidos, levados para a delegacia. Além disso, a polícia também apreendeu celulares, facões, balanças de precisão e também dinheiro. Agora a polícia começa a investigar qual era o esquema de tráfico que eles ficavam, né, pra qual esquema de tráfico que eles estavam presentes. A mulher, segundo as investigações, era responsável, Marcão, por cortar, embalar e separar a droga, enquanto o marido distribuía essa droga pela zona leste da capital. A criança foi resgatada ali no meio daquela casa e foi entregue à avó, que agora está responsável pela criança, pela menor.